Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e recheio do coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cinderela Se hipnotizam só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cinderela Se hipnotizam só na causa de olhar